Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos novamente falar a respeito da GAS Consultoria com o doutor Artemio Picanço, tudo bom doutor? Tudo bem Marcos, um prazer estar aqui novamente falando sobre esse caso, como todos os outros que a gente sempre cobriu nessa história aí. Certo, então doutor, na verdade eu te chamei hoje aqui porque necessariamente um argumento que eu vi bastante a respeito da GAS Consultoria é o seguinte, que o Ministério Público declarou que ela não é uma pirâmide financeira. Então eu queria entender isso com você então, procede essa informação, ela não é? Vamos lá, não, o que eu venho falando basicamente há um bom tempo e que é interessante a gente falar para a nossa audiência. Primeiro, ela não é só isso, ela é além disso. Como o crime contra a economia popular, vulgo pirâmide financeira, é uma lei lá de 1951, tipificada no seu artigo 2º, inciso 9º, ele é um crime de detenção de 6 meses a 2 anos, em razão de ter uma pena baixa que não dá nem cadeia, até por isso a gente fez aquele projeto de lei que já é de conhecimento de todo mundo, para penalizar isso de forma mais efetiva, e em razão do que os indícios de crime cometidos são muito mais gravosos, que até por sinal isso ensejou a prisão preventiva dele e a sua manutenção, eles absorvem o crime mais brando. Então, como o pirâmide é muito brando, o crime que ele cometeu é muito mais grave, em razão do princípio da consunção do direito penal, há uma absorção disso. Tanto é que corrobora com esse entendimento quando o próprio magistrado fala na sua decisão o quê? O seguinte, essa decisão a gente vai até ver se a gente consegue compartilhar aqui, para as pessoas tomarem nota, veja, aqui é essa ação penal que está correndo, que o Ministério Público é o autor, aqui estão os réus, e aí a gente vai colocar aqui um CTRL-F, que é um buscador de economia popular. E o que está escrito aqui? De início, considerando as razões trazidas pelo MPF acerca do suposto esquema criminoso narrado, bem como o seu modo de execução, os quais, aqui que é a parte importante, transcenderiam ao tipo penal descrito no artigo 2, inciso 9, da lei 1521 de 51, crime contra a economia popular, que é pirâmide. Então, ele transcende, ele é além, esse é o ponto. E aí a gente pode colocar aqui o seguinte, que é o importante tanto quanto. Coloca prisão, o ticker, preventiva. Aqui é o ponto. No tocante, a manutenção das prisões decretadas no bordo das medidas cautelares, número tal, tal, tal e tal, em desfavor de todo mundo aqui, tem o que o pleito comporta deferimento. Aqui fala qual o embasamento que ele colocou sobre isso. Tal decisão já restou realizada, quando proferidas decisões, meios dos quais. Então, assim, a gente tem o que? Exatamente essa manutenção da medida. E, por óbvio, essa explicação do próprio magistrado, em que ele fala claramente, transcende, é além, é muito mais, digamos assim. Por quê? O crime é baixo, pena baixa, ele absorve, e é absorvido, melhor dizendo, pelo crime mais gravoso. Então, essa informação, ela é inverídica. Bom, então, certo, doutor. A gente, galera, pra confessar aqui pra vocês, temos informações também que em breve serão compartilhadas, é que a gente ainda já não pode soltar, tá? Mas a coisa é bem mais séria do que vocês realmente imaginam. Então, vai estar aqui na descrição os contatos do doutor Artemio também, caso você queira falar com ele a respeito dessa empresa ou de qualquer outra, tá? Ele é um advogado especialista em pirâmide financeira, principalmente voltado à parte de criptomoedas. Então, tá o link aí referente ao canal dele, ao acesso ao Instagram e aos contatos no contexto geral. Doutor, muito obrigado, então, por expor um pouco do seu tempo estar aqui com a gente. Marcos, é um prazer. E sim, em breve a gente vai mostrar isso, porque, diferentemente, quando a gente sempre fala, é com base em duas grandes coisas, né, meu amigo? Vivência, são mais de, por aí, 700 processos que já lidamos só de golpe. E documento. Então, é esse é o ponto. A gente não fica distorcendo informação e, principalmente, trabalhando com a esperança van nos investidores. É melhor a gente falar logo o que é certo, o que é real, o que é verdade. Claro que eu não estou querendo aqui impor uma opinião, uma posição, mas é importante a gente mostrar com o documento. Contra fatos, já diz o brocado, não há argumentos. É isso. Certo. Muito obrigado, doutor. Galera, muito obrigado e até mais.